Olha só, eles adicionaram uma contagem ali do lado, ó, uma contagem, um negócio de player. Legal. Menos 360, 170. Menos 360, 170. Menos 360, 170. Aí, tô indo certo. Pera aí, calma aí, calma aí. Só um momento. E aí, galera, Felpiz falando e bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo, Hunger Games. Depois de um tempinho. Aí. É nóis. E, bom, nesse Hunger Games eu tenho um kit novo chamado Scorch. Eu não tenho a mínima ideia do que isso significa, sério, juro que eu não sei. Tá, menos 360, menos 360, alguém me seguindo? Ainda bem que não. Menos 360, 170, tem que ir pra lá. E esse kit, você usa uma botinha e solta fogo quando você tá com esse negócio aqui na mão. É, e beleza. É isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra... Árvore. Na verdade é jungle, não é árvore. Mas tem árvore lá. Aê, cheguei, cheguei, cheguei na floresta. Agora tem que pegar árvore e muito cogumelo. Cogumelo não, que cogumelo. Tem que pegar... Cacau. Cacau, fazer uma sopa de cacau. Mas vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Toca faithful. Faithful. Toca fufu. Faithful. É a textura. Beleza. Vamos pegar um pouco de cacau. Ali, ali cacau. Vamos lá. Vamos aqui. Beleza. Cacau. Cacau, mais cacau. Cadê cacau? Cadê cacau? Cadê o cacau, minha gente? Cadê cacau nessa jossa? Nessa jossa. Nessa bodega. Aí eu caio e morro. Aí eu perco vida. Eu em nenhum momento eu disse que eu sou bom em Hungry Games, viu? Eu tô aqui pra morrer. Eu juro pra você. Pra morrer. E pra divertir vocês. Então, em um momento algum eu tô falando. Nossa, eu vou ganhar. Não. Se eu ganha é pura cagada. Eu juro que eu não sabia que isso ia acontecer, entendeu? É assim que funciona o negócio aqui. Aí eu coloco aqui. Era pra... Olha, ó. Não tá aparecendo. Cadê? Cadê você? É, já fiz. Tá pegando fogo aqui. Eu tô com medo. Eu estou com medo. Eu ouvi fogo. Ouvi fogo. Bate, 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 bate. Calma, calma, calma. Pronto. Agora... Joga pra lá. Vem aqui. Opa, até fechei ali onde eu tinha. Foi burrice. Foi burrice. Porque eu tive que cavar um pouco mais. Ah, beleza. Tem um porco ali. Ah, vou matar os porcos, né? Porque... Porque, né? Porque, né? Da carne. E carne é bom. Eu sei... Hã! Quase bati no lobo ali. Pensou? Os lobos tudo atrás de mim? Pensou que loucura seria os lobos? Ainda bem que os lobos não vieram. Aí. Mata o porco. Ai, meu Deus. Ah, fui eu que taquei esse fogo. Fui eu. Force Field tá perto. É pra cá. Sabe por que eu taquei o fogo? Porque eu usei o fogo... Coloquei o foguinho na mão. Não pode colocar o foguinho. Coloquei de novo. Soltei fogo. Eu fico peidando fogo. É difícil. Escort peida fogo. Cuidado. Cuidado com esse negócio de peidar fogo. Porque mexer com fogo não dá certo. Porque mexe com fogo. Acorda com a mão. Tudo... Tudo... Tudo errado. Às vezes você acorda sem a mão. O que não é bom também. Cadê essa pessoa? Que eu não vejo. Taquei fogo de novo. Taquei fogo. Eu fico tacando fogo nas coisas. Aí a floresta inteira pega fogo. E é culpa de quem? Do Phelps. Do Phelps. Que taca fogo nas coisas. Cadê você, meu caro amigo? Ele tá lá em cima? Ele tá lá embaixo? Eu sou esse cara que tá apontando? Eu não sei o nome do cara que tá apontando. Nove. Nove. Texas Kern Rusher. Tá apontando pra ele ainda. Cadê você? Eu não acho ele. Ele some. As pessoas somem aqui nesse... Ele tá lá embaixo. Ele tá aqui. Shhh. 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 Tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui embaixo. Eu acho que ele tá aqui. Eu vou... Eu vou colocar um pouquinho. Ilumina. Aí. Ó. Iluminou. Ele já passou por aqui. Tem uma cela aqui. Tem uma cela. Não, não. Isso que eu quero ser. Ela é armadura. Nossa, caramba. Que legal. As armaduras. Mudou... Mudou o cara. Merda. Merda. Mudou o cara. Cadê? Aqui. Ele tá pra cá. Cadê ele? Eita. 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 Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Taca fogo. Taca fogo. Taca fogo. Isso. Morre com fogo. Morre com fogo. Morre com fogo. Morre com fogo. Não. 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 Morre com fogo. Eu nunca disse que eu sou bom, entendeu? Eu já falei Eu já falei que eu não sou bom nisso Eu tô aqui pra divertir vocês Eu tô aqui Que susto Ô zumbi, tudo bom? O que vocês estão fazendo aqui, meu Deus? É festa do zumbi agora Meu Deus do céu Mereço, mereço Beleza, tô com uma espada de pedra e eu não achei nada pra me curar Eu vou matar aquele cara ali Falou, cara Falou, cara Falou, cara Cara, matei Corre, 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 corre Ah, tá aqui em fogo Tô usando minha bota, tô usando minha bota Tá, agora eu tenho que achar o próximo cara Que tá pra lá Que tá lá em cima? Não Meu Deus Corre! Meu Deus! Tá, tem sopa aqui Fudeu 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 Pega a sopa Pega a sopa Pega, pega... Sopa não Pega cogumelo Fudeu Fudeu Tem um cara aqui Taca fogo Fogo no chão Uhuuu Taquei fogo nele Ele taquei fogo na floresta toda junto Cadê ele? Cadê o cara? Ali Bata ele Bata ele Bata ele Fudeu 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 Isso Isso Pega fogo Pega fogo Boa Morreu Boa 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 Meu Deus Ai Taquei fogo ali Ai Todo cara ali Ferrou Pera Abaixa Vai lá embaixo Vai lá embaixo Boa Faz as coisas aqui Meu Deus Ta tudo errado aqui Eita Alguma galinha morreu É você mesmo Morre 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 Morreu Boa Matei Matei Tem mais um ali embaixo Tem mais um ali embaixo Tem um cara aqui Tem um cara aqui Taquei fogo em mim Taquei fogo em mim Taquei fogo em mim Ferrou Ferrou Taquei fogo em mim Porra roleta Não De novo Eu fico Eu giro Não é pra girar roleta Nossa Que burro É um Oi cara Beleza Beleza com você Ma Magicarreiro Eu vou matar você cara Só vem aí Só vem então Se não é fodão Se não é fodão Se pode até ser Mas eu não sei Tem que subir aqui pra mostrar Eu vou morrer com certeza Vai logo faz alguma coisa Ele saiu Ele saiu Eu vou descer aqui Ele vai voltar Eu mato ele Ele saiu Lalalabubububu Join the game Bom nome Bom nome Ae Ele foi desconectado Que legal Eu desci aqui pra nada Com o meu Com o passo Que na verdade é uma bússola E vamos lá pro Jimbossin Você tá aqui em cima? É você? Então foda-se Eu não vou ficar aqui Aqui Animal Miner Animal Opa Tem alguém ali Tem alguém ali Olá Tchau tchau Tá Fugou Que bosta Animal Miner Vamos lá Animal Miner Vamos lá A toa da toa Puta que pariu hein Puta que pariu Onde o cara tá? Onde o cara tá? Como é que eu vou descer aí Fio de Deus? Como é que você quer que eu te mate? Você tá aí embaixo Eu vou procurar outro Jimbossin De novo? Não Não quero subir na torre Vai outro 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 Por favor outro Jimbossin Só existe os dois agora aqui no Ali ele Ai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Jimbossin Jimbossin Ele vai tentar matar esse cara Falou cara Falou cara Falou Não 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 Você não vai conseguir Fugir cara Falou Matei o Jimbossin Agora se falta o Animal Miner eu subi Mas eu matei o Jimbossin Bad Radish Vamos lá pro Bad Radish Opa galinha Ah Tudo bom? Oh Oi Animal Miner Não Animal Miner não Eu não gosto do Animal Miner Eu vou descer lá Vou descer lá Eu vou acabar com essa história Vou acabar com o que? Essa história Isso mesmo Vamos lá Como eu vou descer lá? Essa é a grande pergunta Tem alguma pá aqui? Tem alguma coisa? Tem uma picareta aqui Eu posso usar ela Não aqui, claro Eu vou usar aqui Eu sou o cara todo errado Eu vou quebrar a terra com picareta Aí vai ter uns caras falando Não Animal Miner Fogo 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 Ai Peguei fogo Peguei fogo Peguei fogo Tô pegando fogo Tô pegando fogo Meu Deus Sai daqui Sai daqui Matei ele Matei ele Eu tô no poder pra morrer Não morre Felps Não morre Meu Deus Eu matei ele Eu matei ele Animal Miner Meu Deus Meu Deus Que que foi isso? Que que foi isso? Eu matei Eu matei ele Sai daqui Sai daqui Armadura Armadura Espada de ferro Espada de ferro Meu Deus Vou atacar aqui essa coisa Ah Meu Deus Sai Sai daqui Ele tinha mais coisa? Mais ferro Meu Deus Já foi Agora tem que subir Pegar Puta Ai meu Deus Que bosta Eu continuo fazendo isso Eu matei um cara Ui Ah não Aquele cara bugado ainda Que susto Cara desbuga Por favor Que saco Tá vamo pegar aqui um pouco de co... Você precisa de cogumelo É... Marrom Marrom Pegar cogumelo marrom 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 Pegar cogumelo marrom Perde uma crafting table Mas cogumelo marrom Eu vou atacar fogo Ah Tem um cara aqui Taca fogo Taca fogo Taca fogo nele Por favor Por favor fogo 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 Não cara Não cara Tenha piedade Pega fogo Pega fogo Por favor Ah não 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 pode acabar assim Não pode Não pode Não tem nenhuma sopa Pronto Opa Dá uma volta aqui Calma 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 cara Pega fogo Pega fogo Eu não posso correr Fodeu Fodeu Pega fogo O cara não vai pegar fogo Ele desistiu de mim Ele desistiu de mim Eu vou cavar Eu vou cavar Eu vou cavar Cadê ele? Ele foi embora? Meu Deus Meu Deus Calma Calma Ele foi embora mesmo? Não Ele tá ali Ele tá ali Cara cara por favor Calma 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 Isso vai embora Vai pra lá Pera vou fazer assim ó Vou colocar aqui Ali e aqui Pronto Ali ele Ali ele Vai embora Vai embora Vai embora Não 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 Ele tá com a bússola Ele tá com a bússola Ele tá com a bússola Fudeu 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 Ali ele Ali ele Ele tá vindo em frente Eu vou esperar ele quebrar Vou matar ele Eu vou matar ele Eu vou ver ele quebrando aqui Mata 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 E esse foi o Hunger Games de hoje Você viu que foi muita vitória Eu ganhei 500 vezes aqui Vocês viram que eu sou muito bom Meu Deus vai tá muita gente falando Nossa Fábio como você é ruim Eu não me importo Eu tô pouco me fudendo Mas é isso aí Deixa o like se o gostou gostou Favorita se gostou mais ainda Se inscreva no canal se você não é inscrito E é isso aí Muito obrigado a todos que assistiram E... Fui